E uma casa pegou fogo no bairro Tributo. O fato aconteceu por volta da meia-noite deste domingo. As chamas atingiram toda a residência e um veículo que estava na garagem. O morador, seu João Maria da Cruz Mota, não estava em casa no momento, mas acredita que tenha sido um incêndio criminoso. Ele estava jogando sujo em cima do meu filho, em cima do outro amigo, tá? E bem no fim, ele disse que o que fizeram com ele, com o carro dele, e aconteceu também com o meu filho. Só que eles erraram, fizeram na minha casa, não foi na casa do meu filho, não foi para o meu filho, foi para mim. E eu sou uma pessoa de 48 anos, deficiente, tenho a perna mais curta. Se eu estou em casa, eu não ia morrer queimado? Só que esse cara não pensa, tá? Porque ele tem pai e tem mãe, eu não tenho mais isso. Só tenho meus filhos. Então ele que pára e pensa que tem mulher, tem filho, até a mulher dele está grávida, tá? Então ele que pára e pensa e raciocina o que é que ele fez de errado. O que é que ele fez, mas mais tarde ele paga a história. E aí